O que é a gente que está fazendo? O que é a gente que está fazendo? Os socialistas espanhóis legalizaram em 2007 a mudança de sexo no bilhete de identidade. É o que querem muitos transexuais portugueses que trouxeram Carla Antonelli ao Parlamento para um encontro com os deputados. Há pessoas em Portugal que não têm direito a ver a sua identidade reconhecida pelo Estado. E isto trata-se de um reconhecimento que não retira nenhum direito a ninguém, que não tem nenhuma influência, que não tem custo zero para o Estado e que responde a um problema de uma minoria que existe no nosso país e que tem tanto direito à dignidade como qualquer outra pessoa. PSD, CDS, PP e PCP não responderam ao mesmo convite para um encontro com o Carla Antonelli. Já o deputado socialista Miguel Valdi Almeida aceitou uma reunião informal no restaurante do Parlamento que os jornalistas não puderam filmar. Recebia individualmente como pessoa e como deputado, embora seja claro no programa do Partido Socialista a feitura de uma lei de identidade de género ao longo da legislatura e, portanto, isso será certamente feito, mas foi uma recepção informal e pessoal de uma pessoa que admiro e com quem se pode aprender muito sobre as alterações legais que deram-se efeitas para garantir a dignidade das pessoas transgénero e transexuais. Além de Espanha, só o Reino Unido tem em vigor uma lei de identidade de género. Os transexuais não necessitam de mudar de sexo para conseguirem alterar os documentos. São necessários dois anos de certezas quanto ao género que escolheram e relatórios médicos a comprovar. Com um DNI e com um documento que quando os mostremos não nos avergonzamos. Que não me retengan em um aeroporto como me retuvieron em Cuba. Que não se riem de mim como se rieram em Venezuela. Que quando vayan a alquilar uma vivenda não me la rechacem. Que quando vayan a pedir um trabalho não me digam que não me lo dão. A identidade de género consta no programa socialista de governo, mas com outras frentes por resolver, o PS não deu muita atenção à visita espanhola. E aí E aí E aí E aí